Hoje na KadrisTV, criei uma casa secreta pra me proteger no Minecraft às 11h15 Vigiei os mobs quando ficam sozinhos às 11h20 Meus amigos me prenderam no comando de bloco roxo, então eu me vinguei E às 11h30 roubaram a minha placa de 100 mil e eu mostrei meu rosto, não percam! E daqui 10 segundos já vai começar, criei uma casa secreta pra me proteger no Minecraft Esse monstro tá vindo pra acabar comigo, que eu preciso deixar minha base segura pra me proteger Colocando armadilhas super guarda-costas e até esticar minha casa O problema é que eu não tenho nada disso, mas pra conseguir eu preciso fazer desafios E pro primeiro desafio eu preciso derrotar um amigo com um espinho Tá bom, isso vai ser muito fácil E olha, eu acabei de ir da TP pra frente da casa do Atos E como eu já ganhei um espinho pra fazer esse desafio, eu só preciso entrar ali dentro e acabar com ele Oi, Atos, o que tá fazendo? Oi, Cadu, você me atrapalhou num momento importante Ah, que momento importante, para de fazer isso, porque eu tenho uma surpresa, olha Fica olhando aqui pra parede, porque eu tenho um presente pra você Um presente muito bom, um presente bom, olha lá, olha lá É, eu vi na sua mão, tinha um negocinho É, é que um presente cinza, sabe, um presente cinza Me mostra, me mostra, eu tô curioso Ó, eu vou colocar ele no chão, só que você tem que continuar olhando pra parede Porque no início ele dá dano, tá bom? Ai, 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 ai Vai, mas ele não vai parar de dar dano Vai, ele vai É espinho, é espinho, Cadres, é espinho Aí, boa galera, deu certo E o bom é que agora a minha casa vai evoluir e ganhar espinhos Só que esses espinhos ainda não são suficientes pra parar aquele monstro Esses espinhos nunca vão me parar e daqui a 15 minutos eu vou chegar lá pra acabar com o Cadres dentro da casa dele Por isso eu preciso voltar ali pra fazer mais desafios e deixar a minha casa ainda mais forte Cadres, Cadres, pede desculpa agora por ter me matado Agora Eu não vou explodir isso aqui Tá, tá, eu peço desculpa, desculpa Atos É que eu só fiz isso porque tem um monstro vindo atrás de mim E eu preciso fazer desafios pra minha casa ficar protegida contra ele É o Bambam É o Bambam Nossa, eu não gosto dele Eu tenho medo dele Ele me assusta Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a acabar com esse monstro Então pra gente conseguir a próxima armadilha A gente precisa quebrar uma bedrock Como é que a gente vai quebrar uma bedrock? Eu sei como quebrar uma bedrock Vem comigo que eu tenho uma ideia Você sabe, mas não tem como quebrar a bedrock Ela é indestrutível Eu vou te mostrar Pra você quebrar uma bedrock Você primeiro precisa quebrar essa madeira aqui Quebrar essa madeira? Mas pra que que serve isso? Eu vou ficar mais sorte? Não tem nada a ver com ficar forte Você vai ter que fazer uma picareta de madeira Uma picareta de madeira? Mas pra que que eu vou usar ela? Agora só me segue Não pergunta nada Ai, esse Atos tá ficando maluco Cadres, chegamos onde tem bedrock E olha, se eu tentar quebrar ela com uma picareta Não dá Eu sei que não dá Não dá pra quebrar ela de nenhum jeito Eu não tô entendendo o que que você tá falando, Atos Pega a picareta de madeira Peguei O que que você quer que eu faça? Minerar pedra? Pra conseguir algum minério muito raro e conseguir quebrar? Não, você vai quebrar bedrock com a picareta de madeira Para de brincar, Atos A picareta de madeira é a pior que tem Ela não quebra nada Até pedra ela demora pra quebrar Olha isso Para de ir, quebra que você vai ver Ai, Atos, você tá ficando doido Eu vou mostrar pra você que isso não funciona, ó Vou clicar aqui pra quebrar Eu tô falando pra você Isso daqui não dá pra quebrar É impossível Quebrou? Como que essa picareta aqui quebrou uma bedrock? Essa picareta é muito boa Alguma vez alguém já tentou quebrar bedrock com picareta de madeira? Não É a primeira vez que tentam Agora vamos ver como sua casa ficou Tá, tamo chegando aqui Só que ainda não carregou, Atos Pera Carregou agora Apareceu uma parede de bedrock aqui no canto Mas Cadres, isso não protege nada Porque alguém pode cavar e entrar por baixo Calma, Atos Eu sei disso Por isso que eu ganhei bedrocks aqui também no meu inventário E a gente consegue tá trocando essa parte da frente Por blocos de bedrock Pra ninguém conseguir cavar e entrar por baixo Agora sim, a nossa casa tá muito protegida Não, não O Bambam é muito forte Isso aqui não protege nada, nada A gente precisa de outras armadilhas Ah, então vamos lá pra fazer mais um desafio E deixar a nossa casa mais sorte de todas Essa casa do Cadres tá muito fraca Daqui a 10 minutos eu vou lá invadir ela E olha, Atos, agora pra gente conseguir lasers A gente precisa vencer o Laser Dash contra um Pro Player Ai, é desafio no Stumble Guys Sai pra lá Porque eu que vou pro Stumble Guys Eu sou muito bom Não, não, Atos Você esqueceu Só pode uma pessoa aí por vez E você é horrível no Stumble Guys Imagina se você perde Você piora ainda Eu vou Eu vou Não sou Eu sou melhor E eu já vou entrar Entrei E galera, eu preciso vencer isso Pra eu conseguir ganhar aquele laser Então deixa eu desviar de tudo isso Porque essa daqui ainda é a parte mais fraca É só tá pulando Por esses blocos que tão vindo Só que daqui a pouco vai começar a vir uns lasers E aí vai começar a ficar mais difícil Sorte que eu sou muito bom nisso daqui Ah, galera O Cadres é muito ruim no Stumble Guys Eu vou entrar também em outra partida Pra eu vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Olha só Vamos passar por aqui E esses outros caras aí Eu já vou derrubar todo mundo Derruba 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 Vocês vão todos cair Vocês vão todos cair Vai aqui pelo lado E dá soquinho neles Ele vai cair da plataforma Toma 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 soquinho Toma soquinho Toma Cai 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 Vocês vão todos caírem Vai Cai Cai daí Cai daí Toma Toma soquinho Eu vou derrubar todo mundo Porque eu preciso vencer Derrubei mais um Aqui ó Vou derrubar Esse outro cara aqui Derrubei Derrubei eles E passei aqui pra frente Vou derrubar também Não acertei Mas agora tá vindo laser Sai Sai do meu lado Porque eu tenho que pular por cima disso Vai Vai Nossa Quase que eu caí galera Quase que eu fui empurrado pra fora Eu falei Com esses lasers aqui Ficam muito mais difíceis E o pior de tudo É que agora tá vindo um monte de laser Tem um monte de gente torrando aqui do meu lado pra eles Quase que relou no meu pé Essa foi por pouco Só tem mais eu e esse pro player aqui Eu preciso dar um jeito de derrubar ele Eu vou tentar dar rasteira Ai ele pulou Ele desviou Esse cara aqui é muito bom Mas eu vou vir E vou pular por cima E agora pula daqui Pula Nossa Ganhei Essa foi por muito pouco Quase que eu fui queimado E olha Ganhei o laser Não Eu perdi Eu perdi Você entrou em uma partida também Eu falei pra você não entrar Mas é porque você era ruim E perdeu Ah o ruim aqui venceu E eu ganhei laser E agora Vamos lá pra gente colocar ele Na nossa casa Toma Pega esses daqui pra você E também pega essas alavancas Pra você ativar Vamos colocar em volta De toda a casa Eu vou colocar espelhos Pra fazer esse espelho Dar a volta em toda a casa Só colocar assim Ai eu coloquei invertido É pro outro lado É pra cá Boa E vou colocar o outro em cima Ai não Ele ficou virado pra lá É pra cá Aí coloca em cima assim Pronto E olha como a nossa casa Tá ficando protegida Atos Esse laser aí Eu acho que nem dá dano Cadres Olha aqui Ele não dá dano Meu Deus Muita ovelha com um golpe Nossa esse laser É muito forte mesmo Eu não vou tocar nisso aqui nunca Lasers Esses lasers não tão com nada Eu consigo passar por eles Porque eu tenho muita vida E daqui a sete minutos Eu chego lá pra destruir tudo Mas Atos Eu acabei de ver Que eu ganhei um controle também Quando eu fiz esse desafio Não, não, não Não aperta Não aperta Não aperta Esse controle você só pode usar uma vez E ele vai criar algo muito forte contra o Bambam Mas você só pode usar uma vez Ai tá bom Então eu vou pegar e deixar ele aqui no meu inventário Que aí eu só uso quando ele aparecer Isso, guarda bem Mas Atos Agora vamos ir pro próximo desafio Pra gente conseguir deixar a nossa casa mais sorte E nele a gente precisa passar pelo labirinto de lava Nesse eu sou muito bom Vamos logo Eu também vou entrar E olha Atos Esse daqui é o labirinto que a gente precisa chegar no final Com certeza a saída deve ser pela direita Não, não Me segue É por aqui É pela esquerda Não, não é pela esquerda Olha Você tá até queimando O Atos não sabe de nada Eu vou vir aqui pelo caminho da direita Que com certeza a saída é por aqui Eu tenho certeza que a saída é por aqui Eu só preciso vir reto Ai eu não consigo Para de queimar Para, para de queimar É melhor eu ir devagarinho Assim ó No shift Sem a lava me pegar Eu tenho certeza que a saída é por aqui Eu só preciso vir reto E agora virar para a direita E para cá não é Deve ser por aqui Deve ser por aqui Eu só preciso tomar cuidado Para eu não pegar fogo Vai dar certo galera Vai dar certo é por aqui Ai não, não é por aqui não Mas é aqui por cima Eu tenho certeza Deve ser para cá então Ai, ai eu toquei na lava de novo Eu toquei na lava de novo E eu tô ouvindo o som de queimada Eu acho que o Atos tá sofrendo ali do lado dele E olha se eu for reto Bem aqui eu já tô bem na metade do caminho do labirinto Tá, eu já tô aqui Agora vira para a esquerda Será que eu tenho que ir para a direita? Não, para a direita é o caminho errado Então eu volto um pouquinho para trás Saída, cadê você? Você tá por aqui? Achei, achei a saída Passei Deve ser por aqui então Ai, ai, ai Eu toquei mano Não para Ai, ai, tá queimando Tá queimando Ai Atos O que que aconteceu? Ufa Você chegou no final? Cheguei Por isso a gente deu o TP pra cá Pelo visto você não tava muito bem do seu lado né Não, 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 não Eu não quero falar sobre isso Só o que importa é que a gente ganhou A lava Vamos lá ver então Como a nossa casa tá agora Ué, mas Cadros Não aconteceu nada Nossa casa continuou igual Ai, ai Lava, lava Apareceu agora Aqui eu te ajudo Nossa Nossa, foi por pouco Atos Nossa, isso aqui tá muito bom contra o Bambam É verdade Agora já tem várias armadilhas Só que ainda falta mais duas Pra nossa casa ficar 100% protegida É verdade Ainda tem que explicar ela né Mas a próxima Atos Que a gente precisa conseguir É pra ganhar um guarda-costas E pra fazer isso A gente precisa passar por 3 armadilhas Sem morrer Ah não, eu não vou Eu não vou em armadilha Eu sempre perco isso aí Eu queimei na lava Então eu vou lá melhorar nossa casa E você vai nas armadilhas Ai tá bom Atos Eu vou entrar lá e conseguir Esse guarda-costas pra gente Entrei E olha galera Eu já entrei nos desafios E pelo visto Essa primeira aqui São minas Se eu acabar pisando nelas Eu vou explodir Deixa eu tentar passar aqui pelos cantos Sem encostar em nenhuma Ah, quer saber? Isso daqui é muito fácil Eu vou passar correndo Ai Nossa galera Eu perdi bastante vida E o pior é que ela explodiu Até o caminho Pra eu chegar do outro lado Como que eu vou fazer Pra chegar lá agora? Com o dinheiro que eu ainda tinha Eu comprei 4 armadilhas Pra casa E eu vou colocar elas agora Eu acho que eu só tenho uma chance Eu vou ter que explodir essa mina Pra ela me jogar pra cima E eu cair no próximo desafio Eu só espero que eu não morra pra isso Vamos lá então 3 2 1 E Lá vai Nossa deu certo Mas olha essa segunda sala Ela tem essas coisas aqui de lava Que tem um ventilador empurrando E se isso relar em mim Eu fico queimando Pera aí Eu acho que eu já sei Como conseguir passar por isso Eu vou vir aqui nesses blocos E vou pular por cima Desse jeito eu não vou tá mais queimando Ai Foi só falar e eu releio um desses aqui de lava E agora o próximo que eu vou colocar É uma cerca eletrificada Ela funciona assim Se alguém chegar perto dela Que nem essa vaca A pessoa vai ser eletrocutada Olha a vaca Olha a vaca Escutaram o barulhinho? Mas não importa Porque agora só tem esse último aqui Que é só desviar e passei Essa daqui é a última armadilha Que eu preciso passar Só que o problema é que tem esses martelões girando E se eles me acertarem Eu sou empurrado pra trás Eu preciso tentar ir desviando deles Ai desvia Agora passa pelo canto Desvia de novo Ai 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 Nossa Consegui chegar aqui no meio galera Agora só falta mais esse E passei Passei E boa Já ganhei o super guarda costas Agora vamos colocar ele na nossa base Pra atacar o bambam Eu deixei ela muito mais protegida Olha lá Cadres Tá muito melhor agora Ela ainda tá boa Mas não tá forte o suficiente Pra ela ficar forte mesmo Eu vou colocar o nosso guarda costas E ele vai proteger a nossa base Olha só Ele tem até poderes Mas Cadres Essa casa ainda precisa ficar esticada Pra ela ficar mais segura Você sabe o que tem dentro de uma casa esticada né Não Na verdade Por que que isso vai proteger a gente? Vamos lá pra você fazer o desafio E ai você vai ver Você vai ver Tem uma coisa muito legal dentro de uma casa esticada Vamos lá então O desafio pra gente conseguir uma casa esticada É tá fazendo um círculo no Minecraft Mas não tem como fazer um círculo no Minecraft Ah Cadres Você não sabe nada do Minecraft mesmo Olha aqui eu fazendo um círculo Você tá usando mini bloquinhos Joga aí pra mim que eu vou te ajudar Pega Pega eles A gente só precisa tá colocando eles assim no canto Que daí a gente faz o círculo Ai você tá estragando todo o meu círculo Para Cadres Ai mas eu tô tentando fazer É que círculo no Minecraft é difícil Não isso é burrice Sai daqui vai embora Deixa que eu faça sozinho Ai tá bom Tá fazendo tudo errado Ó quebrei tudo Pra eu fazer um círculo no Minecraft Cadres Eu preciso primeiro colocar assim ó Quatro blocos aqui Depois a gente coloca dois de cada lado E vai seguindo Como se fosse um círculo Olha só Cadres Pronto Tá aqui o círculo Você conseguiu fazer um círculo mesmo no Minecraft? E o mais legal de tudo é que se a gente ficar pequenininho Isso aqui vira uma parede gigante Nossa que legal Só que vamos voltar pro tamanho normal Porque o Bambam tá quase chegando E agora a nossa casa já deve ter esticado e ficado toda torta Nossa Atos olha só como ela ficou Ela realmente tá toda torta E tá infinita indo pra lá É verdade mas Ô Atos olha ali na direita A gente só tem mais 10 segundos Vamos entrar dentro da casa Porque o Bambam tá chegando Nossa eu tô curioso pra saber o que que tem dentro dessa casa aqui Não Não tem nada Não Ah tem armaduras Olha aqui Nossa essas armaduras são diferentes Eu acho que essa verde é a minha Eu vou pegar ela pra tá vestindo Eu vou pegar essa aqui que eu acho que é a minha É a vermelha E o melhor de tudo Atos é que a gente pode ficar aqui em cima dessa casa E aí a gente vai ver o Bambam chegando Cadres olha lá Olha lá embaixo Nossa ele tá vindo Eu não vou ficar aí não Eu vou ficar dentro da casa Eu morro de medo desse bicho Ai você é muito medroso Mas com certeza ele vai parar nessas armadilhas Ah 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 Essas armadilhas não são nada Olha ele ficou preso E o bom é que ele nunca vai conseguir sair Eu quebro isso Não Não eu não sabia que ele conseguia quebrar Mas agora ele vai tomar choque Ai ai Isso aqui tá me dando choque Eu não consigo passar Eu vou quebrar isso aqui pra passar Eu vou passar por aqui Ai 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 Quem é que tá me atirando Quem é que tá me atirando são sentinelas Olha ele tá tomando muito dano pra sentinela Você nunca vai entrar na nossa casa seu bobão Eu vou entrar Eu vou entrar sim Eu vou passar pela lava Ele não toma dano de lava Mas ele tá chegando no laser É agora o seu finge Esse laser é muito forte Eu vou atravessar aqui Ah Esse laser não tá com nada Ai mas mesmo assim ele machuca Ai não Ele conseguiu passar do laser Agora ele só tem mais uns espinhos Ah não dá pra cavar Esses espinhos aqui Eles são muito fracos E agora eu tô indo a pegar vocês Essa não ato Se a gente precisa derrotar ele Ativa o botão É a única chance Ai tá bom Ativei Ai onde que eu tô Esse botão nos leva pra qualquer lugar Só que ele levou a gente pra cima Ah não Hoje eu vou vigiar o que os mobs fazem Quando ficam sozinhos Eu instalei câmera no mundo inteiro E assim eu consigo ver o que eles estão fazendo Quando eu tô longe O cachorro tá fazendo Pera Esse cachorro tem vida própria Ó cachorrinho Eu vou ir bem pra longe Você vai ficar sozinho aqui por um tempão Ó tô indo muito pra longe Fica aí sozinho tá Tá agora eu vou pegar E ir muito longe aqui da casa Pra ele ver que realmente Eu não tô ali perto Tá já tô bem longe de casa Vou abrir aqui agora a câmera E olha o meu cachorrinho ali Será que ele vai fazer alguma coisa Ele tá mexendo a cabeça por enquanto Pera aí Ele levantou Ele levantou sozinho Ele abriu a porta O que esse cachorro tá fazendo Pera Esse cachorro tem vida própria Ele tá mexendo ali nos baús agora Como assim O que será que ele tá fazendo ali no baú Quando eu vou pra longe então Ele fica fuçando nos baús Mas eu queria saber O que ele tá fazendo ali Que estranho Pera Ele tá quebrando agora A teia Ele tá Ele tá limpando a casa Pera Será que ele tava organizando o baú então Porque tava tudo bagunçado ali dentro Talvez ele deu uma geral na casa E arrumou tudo ela Pera aí Eu vou voltar lá Só pra ver o que ele fez Tá Tô chegando aqui na minha casa Deixa eu ver o cachorrinho Como ele tá Ah é Ele voltou normal Oi Como você se comportou Quando eu tava fora Hum Deixa eu ver esse baú aqui Pera aí Tá tudo organizado Ele realmente organizou o baú Bem que eles falam que o cachorro É o maior amigo do homem Como agradecimento pelo que você fez Toma aqui dois bifes Realmente o cachorro é o melhor amigo do homem Mas será que os outros mobs vão ser tão bonzinhos assim? Eu quero vigiar alguns mobs até chegar no Ender Dragon Porque o mob mais forte do Minecraft Deve fazer coisas gigantescas Enquanto eu não estou olhando Coloquei uma câmera aqui agora Porque tá de noite E de noite nasce alguns zumbis e esqueletos E eu quero ver se eles fazem alguma coisa diferente Eu vou tá indo pra longe de novo Tá Já tô bem longe Vou tá pegando aqui a câmera então E deixa eu tá vigiando aqueles mobs Ó Já tem bastante zumbi aqui Tem uns esqueletos ali também Nasceu um zumbi aqui do lado Mas por enquanto tá tudo normal É Mais ou menos né Esse zumbi aqui Ele tá olhando pra cima Mas tá bom né Tá bom Um zumbi olhando pra cima Mas por enquanto até que tá bem normal Ó Eles tão andando ali Igual quando tá com a... Gente plantou uma muda O zumbi plantou uma muda Tá bom O zumbi plantou uma muda Ele pegou uma espada na mão E ele tá batendo no esqueleto O que que tá acontecendo com esse zumbi? Pera Eu não tô entendendo nada Por que que esse zumbi Resolveu atacar o esqueleto E plantou uma muda? Pera Ele vai usar a coisa do esqueleto Pra tá fazendo crescer essa muda? Ele fez Por que que ele fez isso? Já passou um tempão Tá até de dia Mas eles não fizeram mais nada de diferente Pera aí Aquele ali foi o zumbi que construiu essa árvore Que plantou ela E ele tá ali debaixo Pera Eu acho que eu sei Por que que ele plantou aquela muda Ele plantou pra ele não tá morrendo Igual esses outros zumbis aqui Eles tão todos pegando fogo Mas ele não Ele tá ali debaixo São e salvo Nossa O zumbi é muito inteligente Agora eu coloquei uma câmera aqui Na frente do portal Porque eu quero ver O que que acontece Nesse lugar aqui Ele é tão misterioso Ele tem um portal que leva pro fim Será que ele acontece alguma coisa diferente? É Tem um monte de traça aqui zumbi Mas por enquanto Não tem nada Tem uma traça Batendo a cabeça no bloco Será que ela tá tentando Quebrar aquele bloco ali Pra sei lá Entrar dentro dele? Será que é assim que a traça Entra dentro do bloco? Ela fica metendo a cabeça no bloco? Olha isso Ela tá tentando de novo Será que é assim que ela faz Pra entrar nos blocos? Deve ser Ou ela é só meio chata mesmo Porque ela Fica metendo a cabeça ali Quando a gente vem Ela fica batendo na gente É um bicho muito chato Ela tá batendo no zumbi Ela matou o zumbi Mano Esse bicho é o bicho mais chato Que tem no Minecraft inteiro Ele atormenta as pessoas Quando vem aqui E também atormenta os mobs Que tão aqui Ninguém aguenta ela Agora eu resolvi Vim aqui pro Nether E coloquei uma câmera aqui Mirando nesse lugar Porque ali nasce Blaze E o que será que o Blaze faz Quando a gente não tá por perto? Vou tá indo aqui muito longe E ó Blaze que nasceu Eu tô muito longe Eu não tô perto de você Pode fazer o que você quiser Eita Pra cá tem outro Blaze Não Tá agora eu já tô bem longe Vou tá ativando aqui a câmera E deixa eu ver O que os Blaze vão tá fazendo Ó Já nasceu um ali Ó Nasceu mais alguns ali Mas por enquanto Eles tão bem normal Será que eles vão fazer Alguma coisa de diferente? Será que até o Blaze Ele tem meio que Uma vida própria Depois que eu vou pra longe dele? Ó Eu tô de olho aqui Por enquanto nada Pera O que o Blaze tá fazendo? O Blaze tá colocando bloco velho Como assim? Esse jogo aqui é muito diferente Depois que a gente sai de perto dos mobs Ele tá colocando bloco em tudo ali O que será que ele tá construindo? Será que ele vai fazer uma casa pra ele? Eu não tô entendendo nada Pera Ele começou a colocar lava ali Que estranho isso daqui Não faz sentido nenhum Ele coloca lava aqui Ele entrou dentro da lava? Pera Será que isso daqui é uma piscina de Blaze? Ah não Eu tenho que ver isso Pera aí Eu vou sair da câmera E vou tá indo lá pra ver O que é isso que aconteceu Tá Tô chegando aqui É aqui na direita Cadê a piscina? Cadê a piscina? Eu sei que vocês construíram uma piscina aqui Cadê a piscina que vocês construíram? Como que vocês destruíram ela tão rápido assim? Ai Eles tão tentando me matar Eles voltaram ao normal Nessa hora eu resolvi ver o que uma bruxa faz Porque ela tem várias poções E pode fazer o que quiser com isso Então ela deve fazer algo muito épico A próxima câmera que eu coloquei Foi pra vigiar aquela bruxa ali O que será que a bruxa faz? Porque ela tem um monte de poção Essas coisas Será que ela mexe com alguma coisa de poção ali Na casa dela Ela tá olhando ali Entrou pra dentro da casa dela Tá aqui olhando pro nada Mas não tá fazendo nada Eu acho que a bruxa Ela fica Parada Ela tinha um balde de água Ela colocou água No caldeirão E agora ela colocou aqui Um negócio de fazer poção Então é assim que a bruxa faz poção Nossa Ó ela colocando ali Realmente é assim que ela faz as poções dela Ela não vem com a poção meio que de fábrica Na verdade ela pega e faz mesmo Olha isso Que legal Ó ela atirou dali agora Pera Ela atacou a poção no pé dela Ela tá brincando de pular com a poção de super pulo? Ah Ela subiu na casa Eu acho que ela tá testando as poções dela Porque ela atacou a poção de super pulo ali Tá pulando? Caraca Ela tava brincando com as poções Ó agora ela tá fazendo mais umas poções Será que ela vai testar de novo? Ou será que é pro estoque dela? Ó ela pegou ali Ela tá na mão com a poção Ela tá atacando poção de dano e de cura nela Ela é louca Não é possível não Como que ela ataca poção de dano nela mesmo E fica se curando? Ah ela não bate bem não Eu vou sair de perto daqui Que bruxa louca Adicionei mais uma câmera E tô longe de novo Porque dessa vez a gente vai tá vigiando O que os animais fazem Tipo essa vaquinha Tem outra vaquinha lá Tem uma galinha aqui também Ó tem até um gatinho ali É eles tão normais por enquanto Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Vaquinha comendo Gatinho andando Tem a minha farm aqui de vaquinha também Nossa essa farm é muito boa Ela dá muita comida Tem uma vaquinha olhando pra minha farm Tá bom ela tá olhando Tá normal Ela tá olhando pra minha farm Por que que ela destruiu a minha farm? A vaca destruiu Ela tá salvando as outras vacas da minha farm Pera aí Ela salvou as outras vacas Quebrando os blocos Eu nem sabia que tinha como Algumas morreram Mas ela conseguiu salvar muita vaquinha Olha isso Ela destruiu quase toda a minha farm Ela tá quebrando Mas sai daí vaca Ah Que vaca chata Ela destruiu minha farm inteira de comida Olha isso Não sobrou nada Graças a essa vaca aqui Ah Que raiva dela Agora eu vou vigiar O que eu mais estava ansioso O Ender Dragon O que será que o mob mais forte do Minecraft faz Quando eu não estou vendo? Agora eu peguei e coloquei Uma câmera no The End Porque eu quero estar espionando Aquele bicho ali Mas olha isso Parece que ele tá meio bugado Eu acho que deve acontecer isso Porque ele tá em uma dimensão E eu tô em outra Aí ele fica meio bugado Mas olha isso Ele tá indo pra frente e pra trás Parece que ele não faz nada de diferente não Ó Tá tipo Tá Agora ele foi pra frente E Cadê ele? A câmera não tá mais pegando ele Será que ele sumiu daqui? Pra onde que ele foi? Eu tinha colocado uma câmera Na ilha mais perto Do The End que tinha Mas será que ele vai vir pra cá? Ó Por enquanto não apareceu nada ainda Eu acho que ele não vai vir pra cá não Pra onde será que ele foi? Pera aí Ele tá aqui Será que ele veio passear nessa ilha aqui do lado? A ilha vizinha Que é meio longe né Não é bem vizinha não Olha isso Ele tá dando uma andada aqui por cima E ele tá indo embora Ó Eu acho que ele tá indo passear mesmo Ele deve ter ficado cansado de ficar na ilha dele E resolveu dar uma passeada aí pra outras ilhas conhecer elas Então pelo visto o Ender Dragon faz isso Quando a gente não tá perto dele Ele sai passear por aí Os meus amigos usaram criativo no servidor E eu acabei descobrindo isso Vai Coloca os itens aí dentro Coloca os itens aqui dentro Bora Não sei porque vocês estão me prendendo Os errados são vocês Vocês que estão usando criativo aí Não importa Vai pra lá Ai Não me bate Não me bate Não me bate Vem pra aqui pra perto Vem pra aqui pra perto Hã? Isso Agora você vai ficar aqui Preso pro resto dos seus dias velho E você vai ficar aqui comigo? Bem feito Ah você tá no criativo Não vou Não vou ficar aqui com você Vai Klaus É pode puxar? Pode vir então Puxar? Como que você saiu daqui? Oxi Vocês estão aí pra fora? Exatamente E agora você vai ficar preso aí Pegou a chiquebox? Peguei Peguei Tá comigo ó Então vamos esconder esse negócio dele aí Pra ele não encaixar os itens Ah não Vou dar um jeito de escapar daqui Deixa eu ver Se eu quebrar aqui eu não vou conseguir sair Olha lá Eu tô vendo o nick deles lá Eles devem estar colocando meus itens no meio dessa floresta Mas eu tenho que dar um jeito de sair daqui Não adianta nada eu saber onde tá os itens Se eu não vou conseguir escapar dessa prisão Quebrou aqui o ferro Mas só tem uma madeira ali longe Deixa eu quebrar ela ali Tá Só que tá muito longe Não tem nenhuma madeira aqui mais perto Não Ai que droga Se eu conseguisse uma madeira Eu conseguia fazer alguma coisa Eu vi que ele ativou algum desses command block aqui Pra tá tirando o Naru Será que tá com o nome do Naru Ou tá com o player mais perto Se tiver com o player mais perto Eu consigo tá escapando Deixa eu ver o que eu tenho Eu tenho uma sun e vara de pesca Será que ela puxa o item? Pera Ela puxa Ela puxa o item Tá Deixa eu tá puxando Tá consegui pegar aqui A madeira de carvalho Deixa eu transformar E... Se um desses command block aqui Tá ativado Se eu fizer um botão Talvez eu já consiga escapar Pera Eu consegui escapar Era aquele ali então Tá Tô do lado de fora Só que eu não tô vendo eles E eles não podem me ver Porque senão eles vão descobrir que eu escapei E vão me colocar ali dentro de novo Eles não tão aqui do lado da Shulker Então eu posso tá pegando meus itens de volta E deixa eu tomar cuidado pra ver se eles não tão aqui por perto ainda É, pelo visto eles não tão aqui De certo voltaram lá pra nossa casa Deixa eu pegar aqui todos os itens Eu tô com poção de invisibilidade Já vou tacar em mim Pra caso eles aparecerem aqui E eles não conseguirem me ver Tá, eu vou pra essa reta aqui Porque é nessa reta que tá a nossa casa Eles podem tá lá E daí eu posso fazer a minha vingança Apesar que eles tão no criativo Então eu tenho que dar um jeito De deixar eles no survival Eu não faço nem a menor ideia De como que eu vou fazer isso Eu não tô conseguindo enxergar eles daqui Será que eles tão na casa mesmo? O problema é se eles descobrirem que eu escapei Eles podem usar comando Pra tá me dando TP Ou até dando barra kill em mim Fausto Oi, pode falar? Mano, vem aqui comigo no segundo lado da casa Rápido Preciso te mostrar uma coisa importante Tá, eu acho que eu já sei o que que é Ó, tá vendo nessa porta aqui, né? Aham O que é que fica o command block Que deixa todo mundo no survival? A gente não pode deixar ninguém Descobrir isso daqui Tá, tá, tá Acho que ninguém vem Porque, pô, segundo andar A gente nem usa É verdade Mas mesmo assim A gente tem que tomar cuidado Pra não deixar que ninguém descubra Aham Tá, então eles têm um command block Que deixa no survival Se eu conseguir ativar esse command block Eu consigo matar eles Mesmo sendo dois Ainda facilita um pouco mais Do que matar no criativo Deixa eu ver aqui Se eu consigo encontrar eles Eles já foram meio longe Então eu consigo tá subindo aqui em cima E... Ah, é aqui mesmo Tá Survival Provavelmente esse command block aqui Deixa todo mundo no survival Eu tô pensando aqui Se eu ativar esse command block Eles vão ficar no survival E eles vão descobrir Que eu acabei fugindo daquela prisão Eu tenho que dar um jeito então De tá matando os dois Se eles tão muito fortes A minha armadura aqui não vai dar conta Contra dois pelo menos Não vai dar conta Mas eu tenho uma trap Que eu construí faz muito tempo E eu preciso tá levando os dois pra lá Ou pelo menos um Aí já fica mais fácil pra eu tá matando eles Tá Eu acho que vai ser esse o meu plano Vou ativar aqui Eles provavelmente passaram pro survival Eu quero saber como que eles estão Pra que cano será que eles foram? Eu queria muito ver a reação deles Passando pro survival do nada Ah, inclusive acabou a minha poção Deixa eu colocar aqui outra poção de invisibilidade E... Onde que eles estão? Será que eles estão pra cá? Do lado da casa Pera, tem algo ali Será que eles estão construindo? Ah, tá, tá ali E tá o Utsu também O Utsu ele não sabe Que eles usam o cheat no servidor Era pro Utsu que eu ia contar E eles ficaram meio que bravos assim Comigo por contar pro Utsu Que ele estava usando o cheat E olha aqui O Klaus tá passando aqui do lado Será que ele tá vindo atrás? Do comando de bloco? Eu queria ver o Naru também Será que eu vou conseguir matar os dois? Mesmo com eles no criativo? E aí Klaus, olha lá Já tá pronto aqui o ritual da galinha Nasceu até o pé dela aqui já Tá interessante Mas... Eu não tô nada diferente não Peraí É verdade É, tem algo meio estranho não O que é que tá estranho? Nada, nada, nada Nada não Mas e aí Utsu, como é que tá a vida? É, eu tô bem O que vocês estão estranhando aí? Nada não Ô Klaus, eu vou aliviar um negocinho Aquela situação lá Ah não Eu também preciso ir Pode cair, não tem problema não Tá bom O que que é isso aqui? Ô Naru Oi Eu verifiquei a casa e tá tudo normal por aqui Não tem nada Ai meu Deus do céu, velho Peraí, eu cheguei agora na prisão Meu Deus Klaus Ele não tá aqui Como assim ele não tá aí? Ele não tá aqui A prisão tá vazia Agora a gente tem um problema Um baita de um problema Meu Deus, eu tenho um problemão Nesse momento era somente eu Contra os meus dois amigos Será que eu vou conseguir me vingar deles? Tá, ele descobriu que eu escapei E eu quero matar ele Deixa eu tentar chegar pelas costas aqui Aí eu consigo me vingar pelo menos de um Vem aqui, Naru Vem aqui Klaus, ele tá aqui Meu Deus do céu Toma Toma, Naru Você vai morrer Ninguém mandou me prender e usar cheat nesse servidor aqui Não, eu não vou permitir que você conte pros outros Não vou deixar Toma, toma Volta aqui Volta aqui Não, não Calma aí Vem cá, Naru Toma Ai, comei maçã Agora vai Agora vai Vem então Toma Toma aqui Eu não vou deixar isso, cara Eu não vou deixar isso barato, não Sai daqui Já já o Klaus chega aqui Vai pegar você também Vai acabar com sua raça Ah, não Vem cá, Naru Vem cá Precisa ir longe se o Klaus chegar Aqui Vai ser dois contra um Aí eu morro Tá aqui O Naru me seguiu Vem Toma 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 Vem Não, não, não Para de fugir Tá com medo, é? Tá com medo? Não, não Vou deixar você me matar Eu vou esperar o Klaus chegar Você vai ver Nós vamos fazer dois contra um E você vai morrer Não Klaus, não Volta aqui Volta aí Eu tô tentando Não Espera, eu tô vendo a prisão Não Ele deve estar pra lá Tá, deixa eu fugir aqui Porque eu tô com menos três coração E se eu for enfrentar Pode ser que eu morra Deixa eu vir aqui um pouco pra longe E tentar achar minha trap Eu nem lembro mais Onde que eu construí ela Eu lembro que era Alguma caverna pra cá Deixa eu ficar invisível Pro Klaus não me ver E aí eu tento encontrar A caverna que eu tinha feito A trap Tá, não foi nessa daqui A trap que eu fiz É uma que se eu clicar A alavanca Cai todos os cascalhos E daí a pessoa que tiver Em cima dos cascalhos Vai tá caindo Em cima de espelhotema E vai tá morrendo Eu só tenho que dar um jeito De fazer ele cair nisso Ele tem que tá me perseguindo Tá, agora eu preciso encontrar Onde é que foi o Cadre Isso aqui eu não tenho noção Velho, ele sumiu Ele foi Eu acho que ele também Pegou o Naru Tá aqui, tá Eu tô sem armadura Então ele não vai me ver Mano, cadê esse cara? Deixa eu colocar a minha armadura Eu vou tentar matar ele Sem trap mesmo Tomara que ele não esteja muito forte Se eu precisar Eu uso aquela trap Ah, ah não Pera aí você Eu ia pegar ele pelas costas Eu ia pegar ele pelas costas Não, 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 não Vem cá, vem Vem Eu tô aqui Não Eu vi você fugindo Quer dizer, eu não vi no caso Mas eu vi o que você fez com o Naru Vem, vem Pode vir então Vem, toma Vem, eu tô indo Você vai morrer Você vai morrer Não vou não Tô vivo Não, tô vivo não Tô sim Aí, agora eu tô Vem, vem, vem Toma Não, quebrou minha armadura Vem, vem Não, 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 não Já era pro teu amigo Já era nada Volta aqui, vem, vem Eu tenho mais uma maçã Não, 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 não Ai, quatro coração Eu vou acabar morrendo Tá Eu ainda tô invisível Eu vou ficar invisível Eu vou desprestar dele Deixa eu comer maçã Onde que ele foi, cara? Deixa eu colocar minha armadura de novo E agora eu posso aparecer e tentar matar ele Será que eu vou conseguir sem peitoral? Tá Vem cá Vem cá Toma Vem cá Toma Vem, vem, pode vir Meu Deus, eu tomo muito dano dele assim Não, não, não Eu acho que eu vou ter que usar minha arma secreta Deixa eu tentar me desprestar um pouquinho dele Porque eu tenho que tá longe Senão eu também vou cair no buraco Ou ele não vai cair Ele Cadê? Ele tá aqui Vem aqui, Klaus Tá com medo de mim Eu tô indo, amigão Não tem problema Vem, vem, vem Eu tô indo já Você já tá sem peitoral É o fim já É o fim pra você Você vai ver essa minha espada aqui Com certeza Vem cá, vem Tô bem aqui, amigão O que você vai fazer? Caiu Deu certo a trap Deu certo Ele morreu Ele morreu Consegui ter a minha vingança Ninguém mandou eles usarem cheat no servidor O meu amigo Atos roubou a minha placa De 100 mil inscritos Galera, aqui é o Atos E hoje eu quero fazer uma trollagem com o meu amigo Cadres Eu tenho aqui as minhas três placas do YouTube Tem a de um milhão E tem as de 100 mil Mas eu tava pensando Eu posso ter mais uma placa É só eu mudar o endereço Que eu vou entregar a placa do Cadres E pegar a placa dele pra mim E foi isso que eu fiz Ela já chegou Tá aqui Tá aqui a caixa da placa do Cadres Olha só ela Galera, agora eu tenho essa placa do Cadres Eu posso fazer o que eu quiser com ela É minha E pois é Ele roubou a minha placa E eu tenho esse canal há dois anos E só agora eu fui conseguir a plaquinha Pra ele tá me roubando Então eu vou pegar e fazer a maior vingança de todos os tempos Esse é o servidor que ele e os cúmplices dele jogam E hoje eu vou destruir todas as construções que eles fizeram Até as que demoraram semanas Para serem construídas Tá, eu consegui colocar no criativo aqui Mexendo em uns comandos E agora esse servidor aqui inteiro vai ver Só eu tô conseguindo ficar no criativo Ninguém mais consegue Então ninguém vai tá conseguindo me combater E pra começar eu vou no primeiro cúmplice dele Que é o Utsu E ele tem esse castelo Então por que não encher de dinamite aqui Só que eu acho que eu vou fazer melhor Se eu for colocando de uma em uma Vai dar muito trabalho E eu vou tá demorando muito Mas eu posso simplesmente usar esse machadinho aqui E usar esse comando E aí vai trocar todo o chão dele por TNT Que isso? Como assim? Que? Tá explodindo? Nossa Tá explodindo minha casa Por que isso? E parece que já tinha um circuito de redstone E ativou tudo Já tá destruindo o castelo inteiro dele Mano Nossa, eu vou morrer Não Morri Não, não E olha isso Tá aparecendo no chat que o Utsu explodiu Ele devia tá ali na casa dele Não, mas pera aí Eu vou aproveitar que eu consegui usar comando aqui E eu vou dar TP nele Pra ele ver o castelo dele ser destruído Vem cá, Utsu Vem cá Que isso, mano Vou ter deputado Sai, 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 sai Mano, é o Cadre Cadre, como é que tu tá voando? E se ele acha que essa parte de cima aqui do castelo dele vai tá inteira Ele tá muito enganado Porque eu vou destruir ela também Cadres? Nossa, ele tá botando mais TNT Vai explodir mais Troquei aqui um monte de parte por TNT E agora já era o castelo dele Mano, você tá explodindo tudo Caraca, ferrou Eu não vou superar nada na minha casa Adeus, castelo Que ele demorou horas pra construir Ah, o Utsu perguntando pra mim ali no chat O que você tá fazendo? Eu vou falar pra ele Como você tá no criativo Ele não tá entendendo nada Ele não consegue tá no criativo Eu tive que usar um hack pra tá conseguindo entrar no criativo Já ele fica no survival pra sempre E a próxima pessoa que eu vou tá destruindo a casa é a Muffin Ela também foi cúmplice dele E ela descobriu isso faz muito tempo e não me contou Ela sabia que ele tinha trocado o endereço pra ir na casa dele E ela não me falou nada Mas hoje ela vai pagar por isso Com essa lava aqui Eu vou tacar lava nessas duas casas dela Que é essa daqui de tartaruga E essa outra aqui que é a primeira casa dela Mas o que eu tô fazendo? Eu acho que eu tô no criativo Pera, deixa eu ir até ali acima Que eu não consigo ver nada daqui de baixo Eu vou tacar lava então Começando pela tartaruga E eu quero ver essa casa aqui ser destruída Ué, eu não tava pra lava aqui? Peraí, chama Ninguém mandou Você tá pegando E escondendo de mim esse segredo Agora você vai morrer aí pra lava E sua casa vai ser queimada inteira Meu Deus, eu vou morrer Não, não Não Eu vou morrer Mas se ela acha que vai ser só essa casa aí Não vai ser não Inclusive ela morreu Olha ali Ela queimou até a morte Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Udzu Eu vou dar TP nela aqui Pra ela ver a casa dela inteira ser destruída E vou tá dando aqui um comando Que vai tá jogando lava na casa dela inteira Muffy Eu acho que ela não reparou que a casa dela tá inteira de lava Peraí, como assim? Muffy Cadres? Cadres? Não Não, cadres Cadres Ah, mano Ah, ó pra isso Ah, que coisa bonita É explodir a casa dos outros E ainda vai explodir a montanha E agora pra finalizar Mano, eu tô na camada um milhão Ah, não Ah, não, mano Isto aqui outra vez não Eu vou demorar séculos a cair, mano Mano, isto não vai ficar assim não Tá, eu já destruí grande parte desse servidor Mas a minha meta é destruir tudo Até chegar na casa do Atos E eu vou fazer isso nem que eu seja banido da Block Team pra sempre Agora eu vou pegar e me vingar do Eld Eu tô tacando TNT aqui em tudo E eu já explodi a praça inteira dele Só que ainda falta uma partezinha, né? Não foi inteira, na verdade Mas eu vou tacar TNT aqui em tudo E vou destruir essa praça dele Olha a praça dele como que tá ficando Tá ficando horrível isso daqui Tinha até lava aqui embaixo Sei lá por que tinha lava ali, mas... Que isso? Calma aí O Cadre está voando Peraí, ele tá acendendo um monte de TNT Que isso, cara? Calma Você tá ficando doido, mano? Minha praça veio Minha casa O que aconteceu? Calma 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 Tinha lava ali embaixo E agora... Olha ele ali Olha ele ali Tá, eu vou tentar fazer um canhão de TNT pra tá matando ele Será que eu vou conseguir? Ele tá voando Ô, xarope O que você tá fazendo aí, cara? Ele tá me ignorando, mano Acho que ele tá no criativo Calma aí, dá pra voar Vai lá Vamos ver Vou ativar aqui Ah, ele tá voando O que ele fez aqui, mano? Ele tá ficando doido Olha só minha base Minha base Ah, ela não acertou ele Mas ele tá aqui Eu vou derrubar ele Vem, cai pra baixo Tá ficando doido, mano? Ele tá louco Calma aí Meu Deus Isso aqui é tudo pelo que ele fez com a minha placa Foi ele que deu a ideia pro Atos de tá fazendo isso Então a dele vai ser a maior vingança tirando a do Atos Eu vou destruir tudo que ele tem Tudo E olha ele aqui Ah, bem feito Mano, por que que o Cadris tá fazendo isso, cara? Ele tá xarope, velho Olha lá, mano Ele tá usando o comando pra fazer os negócios Calma aí Não Eu não vou deixar Eu não vou deixar Ele vai colocar um monte de coisa aqui Quer saber? Eu acho que se eu for ficar colocando de uma em uma vai demorar um século É muito mais fácil eu fazer isso daqui Agora sim Não Quebra tudo Quebra tudo Não Agora sim tem um monte de TNT Ele acha que vai quebrar, é? Ele acha que vai quebrar? É, onde? Olha o que eu vou fazer aqui Com a sua ilha inteira Explode tudo Não é possível Agora tem que destruir essa ilha inteira dele Não Vou morrer Vou morrer Vou, vou, vou Olha o lag Olha o lag Meu Deus do céu Ai, é incrível Isso é muito lag Olha como que ficou a pracinha dele Não tem mais praça nenhuma E também não tem mais spawn, né? Porque a praça dele era justamente no spawn Agora só tem uma cratera aqui e um rio em volta O Cadris tá ficando louco Ele tá ficando louco Ele destruiu a estátua da Muff Destruiu a casa dela também Minha base Tá caindo chuva Eu nem sei o que tá acontecendo mais E ele tá aqui do meu lado Eu acho que eu vou ativar um comando Que vai me dar uma força absurda Tá ficando um xarope? Coloquei aqui força e ele mandou no chat Tá ficando xarope? Eu vou mandar Você vai ver E agora Toma, toma, toma Peraí, eu não tô com força Não, eu dei força pra ele ao invés de dar pra mim Agora sim eu tô com a força máxima Vem aqui, Eldy Você não quer me dar um abraço? Ou um tapinha? Não Não Não, irmão Ah, qual é, cara? Toma, com um tapo Eu matei ele E agora Eu vou destruir esse servidor aqui inteiro E o último que eu vou tá me vingando Vai ser esse cara aqui O Atos Ué, ele tá indo no criativo É o Cadres Eu acho que eu já vou começar aqui Colocando um pouquinho de TNT Mas Que tal a gente Cadres, você tá no criativo Ah, peraí Eu vou descer na calda dele Cadres, o que você tá fazendo no centro? Atos Ah, quer saber Eu vou falar pra você Eu tô me vingando de você Porque você roubou minha placa Aquela placa agora é minha Tira essas TNTs do meu axolote Ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer com a sua skin, então Com a minha skin? Não Fica longe da minha skin Cadres, volta aqui Por que você tá usando criativo? Porque eu consegui um comando aqui Que me dá criativo E se você tentar, você não vai conseguir E com esse criativo Eu vou destruir o servidor inteiro Atos, tá vendo essa tua skin? Essa minha skin, ela é linda Maravilhosa Sim, e vai ficar mais bonito agora Tá cheia de TNT Olha isso, Atos Quebra, quebra o TNT Quebra Ai, ai, ai Eu vou ativar e sua skin já vai pra vala Depois é o axolote Não Tá explodindo Você já morreu, Atos Atos, tá vendo tua skin? Tenta achar ela Eu não vejo mais ela Nem o meu axolote Ele tá pela metade Tá pela metade Mas dá pra gente explodir a outra metade, né? Não, 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 não Eu vou reconstruir Para, para Aplode tudo Por que, Cadres? Por que? Você roubou minha placa Ninguém mandou você roubar minha plaquinha Eu demorei um século pra conseguir a plaquinha E você foi lá e roubou Agora eu vou tacar fogo nela também Não, não vai tacar fogo na minha placa, não Vou tacar fogo sim Oi, esse sou eu Deixa eu explicar o que que tá acontecendo Na verdade, esse vídeo aqui é o especial de 100, 200 e 300 mil inscritos E eu queria fazer duas coisas nesse especial Um era mostrar minha cara nessa coisa feia aqui Ah, e só uma coisa antes de eu tá continuando É que eu queria falar que todo esse vídeo aqui foi armado Na verdade, nada disso foi real Eu combinei com todos os meus amigos da gente tá enganando vocês Na verdade, a minha placa não foi roubada nem nada disso E eu nem explodi o servidor da blockchain Aquilo lá foi tudo feito no backup E a minha plaquinha tá aqui no canto Eu tô até vendo ela aqui E bom, a segunda parte do especial É a minha plaquinha Que eu quero tá mostrando pra vocês Mas antes de eu tá mostrando a plaquinha pra vocês Eu queria falar algumas coisas sobre o canal Teve muita gente que chegou faz pouco tempo no canal E não sabe de nada Mas esse canal aqui existe faz mais de dois anos E final do ano ele vai chegar a três anos de canal Só que meio que nesse último ano Que foi que ele cresceu mais A coisa de dois meses atrás Ele tava com 11 mil inscritos E tipo, de dois meses pra cá Eu fui de 11 mil pra 300 mil inscritos Foi algo, tipo, absurdo E eu queria agradecer a vocês por isso Porque eu nunca imaginava chegar nisso Eu sempre queria ter essa plaquinha Mas eu achava que tava muito longe E tipo, eu já tô três vezes mais do que era pra conseguir essa plaquinha Então, muito obrigado a cada um de vocês E me desculpa por não saber fazer vlog Deve tá horrível isso daqui Ah, e não repara muito nessa minha cama aqui não Porque tá tudo desorganizado Tá tudo desarrumado aqui no meu quarto Isso que só tá mostrando essa parte Mas pra lá tá pior que aqui Mas então tá Eu falei pra vocês que eu queria tá fazendo isso daqui Pra mostrar a minha plaquinha também E ela tá aqui, viu? Olha isso daqui O Atos não roubou ela não Aquela plaquinha que tava na casa do Atos Na verdade é a dele Que eu pedi pra ele fazer um vlog Fingindo que era a minha plaquinha Mas, na verdade, ela tá aqui Ó, tá até meu nome aqui Eu espero que esteja pegando Mas, pois é Essa daqui é a minha plaquinha E quem sabe daqui a um tempo A gente não consegue É de um milhão, hein? Será que a gente vai chegar na de um milhão logo? Falta 700 mil inscritos ainda É algo absurdo Mas pra quem não imaginava Que ia chegar nem a 100 mil inscritos A gente tá mais perto de um milhão Do que tava de 100 mil inscritos, né? Quando eu comecei o canal Não tinha um inscrito Então, quem sabe A gente não consiga chegar nessa placa de um milhão Aí tem o segundo especial do canal Que vai ser o segundo vlog Mostrando a segunda plaquinha Mas, então, muito obrigado A cada um de vocês Que tá inscrito nesse canal Sério, eu tô muito feliz Eu não sei se tá dando pra perceber Porque eu tô muito nervoso Fazendo esse vlog aqui Porque eu não sei fazer Mas, é sério Eu tô muito feliz E muito obrigado Por ter feito parte Dessa grande marca aqui no canal E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL